Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí, galera, no Debate Decentralizado de hoje, na nossa tela aqui com cinco cabeças, nós temos o Safiri Félix, ele que é diretor executivo da AB Cripto. Temos também o André Orto, fundador da Exchange Bitcoin2U. Temos também o Jorge Júnior, ele que é CEO da Head Cup Boss, uma empresa de música e educação financeira. E temos o Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. E no tema de hoje, diversificar ou concentrar em Bitcoin? Qual a melhor forma de alocar os recursos? E também comparando um pouco o quanto de Bitcoin ou de criptomoedas você tem que ter no seu portfólio comparando com o mercado tradicional. Vamos começar hoje com o Safiri Félix. Por favor, Safiri. Assim, eu gosto de usar algumas regras de bolso, principalmente para quem está começando no mercado. E a orientação que eu costumo utilizar é recomendar o seguinte, se a pessoa não conseguir acumular pelo menos um Bitcoin inteiro, não olha para mais nada. Se concentra nisso, vai lá comprando aos pouquinhos, nem que seja muito pouco todo mês, mas vai formando aos poucos a sua posição, concentrando em Bitcoin. Aí eu entendo que, dependendo do nível de envolvimento que essa pessoa tenha com o mercado, do quanto tempo que ela quer se dedicar, se ela pensa em fazer um investimento de mais longo prazo, se ela está mais interessada em operar fluxo, aí talvez valha a pena começar a olhar para alguns outros criptoativos, mas sempre tomando cuidado de se atentar para o nível de liquidez. É super comum, quando você olha ali as grandes oscilações ao longo do dia, muitas vezes aparecem tokens que ninguém nunca ouviu falar, e que tem uma liquidez super baixa. Então, quanto menor o volume negociado, mais propenso a esse token ser manipulado. Então, para quem está alocando capital, principalmente os iniciantes, é sempre muito importante se atentar para isso. Então, com o tempo, o pessoal vai estabelecendo os seus próprios critérios. Eu vou operar tokens que têm até um determinado nível de liquidez diária, eu vou me concentrar em protocolos de proof of stake, voltados para smart contours, vou olhar para outros protocolos, para outros casos de uso. A regra, o que eu costumo orientar é isso. Até você ter o seu primeiro Bitcoin inteiro, se concentra no Bitcoin, vai fazendo os seus aportes iniciais. Atingiu esse patamar, aí talvez, dependendo do contexto do mercado também, vale a pena começar a olhar para a diversificação. Especialmente se o Bitcoin estiver naquele momento que a gente chama de lateralização. Às vezes ele fica ali semanas, operando dentro de um intervalo de preço curto, aí geralmente são as janelas de oportunidade, onde alguns tokens acabam desgarrando e valorizando mais que o Bitcoin. Mas, para sintetizar, eu não recomendo diversificação para quem está iniciando e também acho que quem opta por diversificar tem que entender que os outros ativos têm um nível de risco ainda maior do que o do Bitcoin. Então, eles têm que compor uma parcela menor do seu portfólio para você evitar incorrer em grandes riscos de perdas. André Horto, fundador da Bitcoin2U. Então, nisso aí eu concordo com o Safire, que para quem está começando a ficar focado no Bitcoin mesmo, investir só em Bitcoin, e aí quando criar um pouquinho de experiência, de maturidade, aí pode começar a diversificar. Mesmo assim, eu ainda recomendo que diversifique com outras criptomoedas que estão ali no top 10 das mais negociadas, por exemplo, Litecoin, Ethereum, alguma coisa assim. O tema é bem importante, porque tem muita gente que quando vai começar, ele fala, pô, mas o Bitcoin está tão caro, 40 mil, eu estou querendo começar só com mil? Sabe que não é melhor comprar uma moedinha mais barata e esperar valer o tanto que o Bitcoin vale? Essa pergunta sempre chega até a mim, então eu discordo, eu acho que não é por aí, porque você pode investir em frações, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar frações de Bitcoin, então o ideal é que o pessoal realmente comece com o Bitcoin, é mais seguro, tem uma liquidez bem maior que as outras moedas, então que comece com o Bitcoin também. Muito legal. Jorge Júnior, CEO da HeadCup Boss. Olá, pessoal. Eu gosto muito da estratégia de diversificação dos criptoativos, assim como nós fazemos também no mercado tradicional, mas eu concordo com o pessoal que comentou até agora que é importante você focar no Bitcoin, que é a moeda mãe do mercado, acho que é fundamental você entender ela antes de partir para outras, mas a diversificação é legal por quê? Porque você acaba compensando perdas e ganhos no mercado se você é muito inexperiente. Claro, priorizando sempre ter um percentual maior no Bitcoin e diversificando nas demais um valor menor, até mesmo porque a variação das demais, como já disseram, é uma variação muito superior, o risco é muito maior. Então a gente acaba colocando menos nessas outras moedas, mas acho bacana já para a pessoa ir se familiarizando, e até mesmo o conceito de você fazer compras em diversos preços e diversas moedas faz com que a longo prazo, o longo prazo da criptomoeda, por sinal, é um curto prazo, faz com que daqui a um, dois anos você possa ter aí um capital bem interessante para trabalhar dentro do mercado. E eu recomendo também para as pessoas que não têm muita experiência e às vezes falam, olha, eu conheço o Bitcoin e as demais não. Existem soluções, aqueles que serão comentadas aqui, que você já tem a opção de investir nos top 10, nas top 10 criptomoedas, ou de repente você entra hoje em algumas exchanges e você já consegue visualizar as principais, as cinco principais, e fazer pequenas compras. Eu acho bem bacana a diversificação, mas claro, com foco no Bitcoin, que ele vai para a lua, com certeza. Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Bom, prazer estar aqui de novo, Rodrigo, obrigado pelo convite. Jorge, seja bem-vindo. Obrigado. Os outros dois dinossauros aí já estão calejados. Pô, o Safiri falou uma coisa muito legal e o Andrezinho também falou um negócio muito importante. Primeiro, o Safiri falou que justamente não tenho ainda, foca em ter o meu primeiro Bitcoin. Eu acho que é uma estratégia bem legal, até mesmo foca no primeiro. Beleza, já tenho o primeiro, já sei o que é. E aí, justamente é o que o André falou. Cara, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Compra 0,00001. Você pode comprar 20 reais de criptomoedas se tu quiser. Mas eu acho muito legal essa questão do ter um foco. Eu acho que você focar, você ter uma meta é importante. Então, eu acho que essa meta, deixa eu adquirir o meu primeiro Bitcoin. Uhul! Adquirir o meu primeiro Bitcoin, aí eu acho que vai direto naquilo que o Jorge falou. Pô, tem Exchange que está me mostrando na top 5. E aí, tem que tomar aquele cuidado que o Safiri falou inicialmente. Pô, não é porque está lá dentro da Exchange que ela é boa. Porque se ela não tiver um volume muito grande dentro do mercado comum, então, para quem não conhece, não tem um indicador, coinmarketcap.com, coincap.io, coingeco. Então, você tem indicadores que vão dizer quais são as top 10 e tudo mais. Então, você consegue, mas a gente sabe quais são as principais. Pô, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Então, você tem algumas que todo mundo está falando e tem muito especialista no mercado que pode te dizer. Então, eu acho que vale a primeira coisa. A minha dica é foca no primeiro. Peguei o primeiro, agora eu vou para o próximo. Aí entra aquilo que a gente, da Stratum, a gente fez, né, para o usuário leigo. Pô, eu não sei em qual. Então, eu já tenho o meu primeiro, mas eu não sei em qual agora eu devo investir. Facinho, vai lá, stratumblu.hk, compra uma única que já tem 14 lá dentro e as 14 principais aí. Não digo as 14 principais do mercado, mas as 10 principais do mercado, duas que são atraentes e duas que a comunidade que tem o Blue votou. A gente já construiu isso. Mas uma coisa que o Jorge falou que é muito importante, diversificação é sempre bom para você não estar correndo risco. No primeiro momento, vai no foco. Foca nele, mas sempre fica olhando as outras, aprende sobre as outras, pesquisa sobre as outras, porque é como um mercado financeiro convencional. Pô, eu quero ter ações da Petrobras, mas fica de olho na Vale, fica de olho naquela outra. Então, diversificar é sempre bom, até porque você pode apostar. Imagina quem apostou no Ethereum quando comprou um centavo de dólar. Hoje está feliz da vida. Então, eu acho que vale, às vezes, é um olho no peixe e outro no gato ali para realmente ficar ligeiro com o que pode diversificar no mercado. E comparando com o mercado tradicional, pessoal, porque hoje, essa semana que passou, a Tesla bateu o recorde nas ações, uma empresa que ninguém acreditou, quase decretou falência no começo e hoje vale mais que GM e Ford. Porém, está tendo um pump gigante no mercado tradicional de todos os países relacionado a quantitative easing, o afluxamento quantitativo. Você tem agora a China com o medo do corona, do vírus corona, colocando uma liquidez gigantesca no mercado também, ou seja, em pressão de dinheiro. quanto que as pessoas hoje têm que ter para quem investe no mercado tradicional e quer investir em criptomoedas? Qual que é a porcentagem que vocês falariam, vocês estão nesse mercado faz tempo, que as pessoas deveriam estar se baseando entre criptomoedas comparado com o mercado tradicional? Vamos começar com o Jorge Júnior, da Head Cup Boss. Legal. Eu tenho uma experiência no mercado americano e no mercado japonês na operação do índice futuro Dow Jones e no índice futuro do Japão. O Nikkei. Eu acho bem bacana para quem é day trade e quer obter um lucro ou tem uma estratégia boa de mercado, é legal focar em day trade e no índice futuro porque independente das empresas que tem lá fora, nos Estados Unidos são mais de 4 mil empresas, no Brasil a gente tem 300 e pouco, 400 empresas, mas quando você opera um índice futuro de algum desses países, no day trade é muito rentável. Então, o que eu gosto de fazer? Acredito que seja uma sugestão bem bacana. Eu gosto de fazer o day trade no mercado americano e no mercado japonês. No brasileiro também é possível porque você alavanca lá 48, 52 vezes o valor que você opera e eu gosto de fazer montar minhas posições junto ao Bitcoin também em paralelo a essas operações. Day trade eu faço no mercado tradicional e as minhas compras e apostas com metas de atingir algo maior eu faço na criptomoeda porque, como eu disse antes, o longo prazo da criptomoeda é um, dois anos. E na Bolsa de Valores você tem lá 5, 10 minutos de operação que muitas vezes você faz 3, 4% em uma estratégia bem arquitetada ali dentro da operação de day trade. Sem contar as limitações da Bolsa de segunda a sexta das 8h às 5h, digamos assim, os horários restritos. André Horto. Horta. Horta, desculpa, Horta. Isso. Então, eu sou um cara que não tinha investido em Bolsa ainda antes de conhecer o Bitcoin. Então, comecei investindo em cripto e depois eu fui para a Bolsa, brinquei um pouquinho em ações brasileiras, só BIC, só Itaú, Petrobras, e tal. Ganhei um dinheiro na Vale quando aconteceu esses problemas, ganhei um dinheiro na Oi, mas parei com mexer com Bolsa porque eu vi que eu acredito nisso, você tem que investir naquilo que você conhece. Aquilo que você conhece é provável que vai te dar mais retor, acho que se você errar é menor. Então, hoje eu sou um cara que está 100% alocado em cripto e 99% em Bitcoin. Então, eu prefiro, eu, se fosse fazer uma recomendação, recomendar uma pessoa em cripto por vários motivos. Uma que ele não fica sujeito a algumas turbulências de um só país, né? Então, por exemplo, você investe, por exemplo, uma Petrobras, você está sujeito ali aos problemas em si, da Petrobras, de uma empresa estatal, por exemplo. E com Bitcoin, não. Isso não acontece. Então, por isso que eu, a minha recomendação, a minha, é de ficar em cripto. A minha experiência foi muito melhor em cripto, os retornos, etc., do que em mercado tradicional. Safir e Félix. Eu acho que eu queria comentar um pouco o que você falou sobre a Tesla, enfim, sobre essa distorção de preços que a gente vê por todo lado quando a gente olha para o mercado convencional, né? Acho que no caso da Tesla e o que explica também o valuation de vários dos unicórnios aí ao redor do mundo é uma premissa nova para quase todo mundo que estuda o mercado financeiro há mais tempo que é a questão que o lucro está fora de moda agora, né? Parece que quanto mais prejuízo a sua empresa conseguir dar, maior vai ser o seu valuation. Quer dizer que você está queimando muito caixa para adquirir novos usuários na esperança de que talvez um dia você se torne um monopólio, né? Essa é a premissa básica de todos esses unicórnios, esses grandes exits que acabavam acontecendo via IPO, né? Essa mesma tese de se aplicar a Uber, Airbnb, WeWork, Tesla. Então isso é uma decorrência direta da impressão desenfreada de dinheiro do quantitative easing, né? Hoje os grandes investidores internacionais eles conseguem se alavancar a um custo muito próximo a zero, né? Então em última instância está literalmente imprimindo dinheiro para pessoas que já têm muito dinheiro conseguirem fazer mais dinheiro ainda, né? E tudo isso às custas do contribuinte que no fim é o que está tendo o seu poder de compra consumido ao longo do tempo. Então dentro desse contexto o Bitcoin principalmente é fundamental em todo qualquer portfólio bem diversificado, né? É o que pode proteger o seu poder de compra ao longo do tempo e tem tudo para ser um instrumento de transferência de riqueza de uma geração para outra aí nas próximas décadas, né? Mas a recomendação que eu costumo fazer é que ninguém deve mergulhar de cabeça em nada. Eu sou contrário a esse tipo de abordagem porque a perspectiva de alguém novo entra em qualquer mercado se esse pessoal for com muita sede ao pote a chance dela se machucar e perder dinheiro tende a zero, né? Existem vários estudos aí que apontam que 90% dos day traders são perdedores deixam dinheiro para trás e as próprias corretoras elas são muito eficientes na sua mecânica de ficar estimulando principalmente os novatos a ficar girando carteira para gerar corretagem então assim acho que day trade não é para todo mundo a pessoa precisa além de ter capital e conhecimento do mercado financeiro ter um preparo psicológico muito específico e forte não adianta você querer se aventurar com isso também assim eu desculpo até colocar mas eu sinto coceira quando alguém fala que eu brinquei com alguma coisa relacionada a ativo financeiro porque eu sou daquela premissa que dinheiro não aceita desaforo dinheiro não se brinca dinheiro você preserva você cuida você estuda você se aprofunda para tentar preservar ele ao longo do tempo então eu acho que day trade é algo para quem já tem já foi iniciado nisso de alguma forma seja profissionalmente ou porque estudou enfim percebeu rapidamente que leva jeito para a coisa e eu acho que também precisa ser muito ponderado o custo para você fazer esse experimento as histórias de pessoas que perderam tudo e isso acaba gerando depois problemas familiares problemas familiares profissionais enfim acho que a pessoa tem que se concentrar em fazer a sua atividade profissional da melhor forma possível conseguir também poupar o máximo possível dos seus recursos e pensar na construção de patrimônio como uma maratona não uma corrida de 100 metros todo mundo que entra na cabeça na ideia de querer ficar rico rápido isso é super comum no mercado de criptoativos geralmente acaba se machucando e não sobrevive até a próxima onda de valorização então dentro desse contexto para quem está iniciando a minha recomendação é que você tenha ali algo entre 1 e 5% de um portfólio já bem diversificado com Bitcoin isso vai gerar um efeito na sua carteira de diluição do risco fundamental existem várias métricas do mercado financeiro que são usadas para você medir risco e uma delas é o índice de Sharpe que é o índice que mede a relação de risco-retorno que é para cada unidade adicional de risco que você está tomando qual é a perspectiva de retorno que você pode projetar no seu portfólio e a adição de algo entre 1 e 5% de Bitcoin num portfólio já bem diversificado composto por ações eventualmente alguns títulos de dívida públicos e privados uma boa porção de ouro no caso brasileiro também ter um pouco de moeda estrangeira é importante isso acaba reduzindo o seu índice de Sharpe para um nível de risco bastante interessante que torna o seu portfólio bastante assimétrico o que isso significa? significa que em caso das coisas irem mal você perde pouco e no caso das coisas irem bem você tem uma perspectiva de multiplicar o seu capital em algumas vezes é interessante que você falou também que é bom a gente comentar sobre a impressão desenfreada de dinheiro nos Estados Unidos aqui o plano de reforma tributária que aconteceu do Trump foi de nada mais nada menos forçar as empresas que economizassem dinheiro a usar esse dinheiro para comprar as próprias ações no famoso buyback que existe aqui inflando mais ainda o preço das suas próprias ações isso vai terminar de uma forma muito triste e muito em breve Rosseiro Lopes bom eu sou do time do Andrezinho também eu sou 99% em cripto eu fiz experiências com bolsa eu conheço não sei como operar mas o dia que eu fui mordido pelo bichinho do bitcoin pronto ali eu já entendi que a potencialização é muito maior do que qualquer outra coisa além de tudo não tem 24 4 por 7 o negócio global então me permite atuar em vários mercados ao mesmo tempo porém eu sou especialista eu leio eu estudo eu peço informações para os companheiros para os amigos eu troco informações eu estou o tempo inteiro nisso então eu posso fazer isso um cara chegando novo agora ele jamais pode fazer algo desse tipo então realmente muito cuidado com isso e aquilo que o Rodrigo falou da Tesla está super valorizada a mesma coisa que o Safirio falou a gente vê essas empresas a super valorização mas quando tu vai olhar realmente como é que está o caixa como é que ela está faturando a conta não fecha como é que pode o Airbnb e até mesmo unicórnios brasileiros a operação do Nubank do C6 entre outros que estão aí eu acho que está na moda então eu estou pensando para o seguinte vou começar a chamar investidores para a Strato e começar a dar prejuízo quem sabe eu viro um unicórnio vamos usar isso aí e os investidores da Strato não escutem isso porque não é isso que eu vou fazer é apenas uma comparação mas realmente isso me preocupa demais até porque como tu falou Rodrigo aí nos Estados Unidos de você ter o buyback isso é é monstruoso uma coisa como essa eu acho que até é criminoso algo assim para você estar fazendo um pump do valor da ação e cada vez mais em outras empresas está acontecendo isso então até mesmo o fato de bolsa de valores algo que me assusta muito é que você vê às vezes empresas fazendo pump em outras empresas para fazer essa empresa ficar super gigantesca e aí a gente vê um dump e quem paga a conta no final é o investidor que entrou lá de gaiato então o que o Safiro falou day trade toma cuidado não pense você que você vai virar um day trade e aí está tudo bem e uma coisa muito importante comprar criptomoeda e achar que daqui duas semanas vai acordar milionário esquece isso é lenda isso não existe a única pessoa que conseguiu fazer isso foi o André Horta por isso que ele foi embora do Brasil então mas brincadeira à parte não é assim que acontece o André garante que ele trabalha o tanto quanto eu trabalho o Safiro é um economista as dicas que ele deu aí é sensacional e realmente precisa ter muita cautela mas não é só com cripto é com tudo nunca invista demais num produto só nunca faça isso tenha um foco é legal ter foco mas realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado e até com essas essas empresas uau que aparece por aí como a Tesla agora que quase que foi a falência mas se garante se você olhar o faturamento dela e se ela se pagou eu acho que ela precisa de mais uns 20 ou 30 anos pra ela se pagar e ficar no mercado sozinha só ela fazendo o que ela faz então ao pessoal que vai assistir isso aí no YouTube eu acho que tem especialistas aqui de vários mercados que tá te dando dicas justamente essa e todo mundo a gente fala sempre a mesma coisa cautela então a palavra mágica pra tudo isso é muita e muita cautela caldo de galinha também é bem bom é pessoal realmente tem que tomar muito cuidado ninguém vai ficar rico ou milionário com criptomoedas a noite por dia a dica é sempre bem simples sobrou 200 reais sobrou 500 reais sobrou mil reais sobra vai comprando vai acumulando vai guardando estamos aí a menos de 100 dias do halving que pode elevar o preço do Bitcoin lá pra cima é claro elevar todo o mercado das altcoins juntos estamos nessa panela de pressão da economia global juntamente com o Brexit mercado americano que não para de imprimir dinheiro e fazer dívida mais de 23 trilhões de dólares criptomoedas Europa agora vírus e tudo mais ou seja proteja o seu capital com criptomoedas e metais se você sabe o que está fazendo mas esse debate aqui a gente vai continuar ele em outro dia também com outro tópico mas eu queria agradecer a presença de todos inclusive pessoal deixa sua pergunta o seu comentário na descrição desse vídeo que a gente vai responder assim que possível e hoje na nossa tela aqui nós tivemos o Safiri Félix diretor executivo da AB Cripto o André Horta fundador da Bitcoin 2U Jorge Júnior CEO da Head Cup Boss música e educação financeira e Rossello Lopes fundador do grupo Stratum vou deixar o link de todos aqui na descrição desse vídeo mais uma vez esse foi o debate descentralizado até a próxima pessoal tchau E aí